Fala galera, tudo bem com vocês? E se você está procurando saber mais sobre YouTube Pay, fica até o final desse vídeo, que eu tenho coisas importantes para te dizer. Esse vídeo vai ser um vídeo bem rapidinho, direto, sem enrolação, e eu vou te dizer se realmente funciona, se realmente paga mesmo, se realmente vale a pena. Galera, eu ainda trabalho como CLT, mas procurei uma outra maneira de ter uma renda extra dentro da minha casa devido aos boletos. Então galera, o alerta que eu tenho que dar para vocês aqui é para que vocês não adquirem em sites não autorizados, como a OLX, as americanas e o Mercado Pago, para que vocês não possam perder o seu dinheiro, galera. Eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado o site oficial de YouTube Pay, foi onde eu comprei. Então galera, eu ainda trabalho como CLT, mas procurei uma maneira, uma outra maneira de ter uma renda extra e através de um anúncio na internet eu encontrei YouTube Pay. Eu adquiri de imediato e comecei a avaliar os vídeos, a minha nota, procurei um tempo no horário do meu almoço, quando eu venho também para casa, eu tenho tempo que eu venho de ônibus, eu venho curtindo lá, eu venho avaliando, vendo os vídeos e avaliando os vídeos. Então, eu comecei a ganhar a minha renda extra através desse aplicativo, galera. Eu vou deixar até o último valor aqui, é printado aqui na tela para vocês darem uma olhada, entendeu? E eu tenho o que dizer para vocês, galera, que realmente vale a pena, realmente funciona, realmente o aplicativo paga mesmo. E vocês podem adquirir no site oficial que estou deixando aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Vocês não vão se arrepender, galera. Se vocês podem ver vídeo no YouTube ou podem ver no Instagram, porque vocês também não poderiam também ver um vídeo ou avaliar um vídeo num tempo vago aí de meia hora, de uma hora, quem sabe até o dia todinho. Quem vai dizer o tempo é vocês. Vocês aqui realmente vão fazer a renda extra de vocês com o tempo de vocês, beleza? Então, eu agradeço a todos que ficaram aqui nesse vídeo, beleza, galera? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Valeu, beleza? Link na descrição do primeiro comentário fixado do site oficial. Valeu, galera? Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.